Comandada pelo vereador Carmo Luiz, foi realizada na terça-feira, dia 26, a sexta reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, cumprimentar o público que nos assiste, os vereadores presentes e todos que estão aqui conosco. Passamos a deliberar a pauta. Pauta dos trabalhos da sexta reunião ordinária, discussão e votação do parecer exarado pela nobre vereadora Guida Calixto, favorável ao PLO 163 de 2021, processo 234-234, de autoria do vereador Marcelo Silva, que dispõe sobre a gratuidade de estacionamento em hospitais e centros de doação de sangue para pacientes, usuários diretos dos serviços de saúde e seus acompanhantes no caso de doação de sangue. O parecer da vereadora Guida Calixto foi aprovado pela comissão, que contou com a participação dos vereadores Igor Diego, Jorge Schneider e Mariana Conte. Durante a reunião também foram votados projetos sobre o Mês da Consciência Negra e atividades essenciais. Mês da Consciência Negra e atividades essenciais. A Candiduição das Peixas